Olá, gente muito linda do nosso estado do Acre. Sejam bem-vindos ao programa Amazônia S.A. E sinta-se muito à vontade para ficar aqui com a gente, porque aqui você assiste matérias inspiradoras e que expõem boas ideias, ações de sucesso, lugares muito especiais e, claro, pessoas. O programa Amazônia S.A. de hoje traz para você uma matéria que gravamos na Romanel e lá você vai descobrir por que as revendedoras Romanel têm tanto sucesso e como você pode obter sucesso também com o bom gosto das joias Romanel. Tem também super dicas para os apaixonados por óculos. Olha, quem disse que óculos é coisa do passado e que é ruim ficar usando óculos? Nada disso. Tem gente trocando as lentes de contato por armações super divertidas, bonitas e que deixam todo mundo mais interessante. Ótico Ipanema hoje para você. Viajamos para Big Apple, Nova York e vamos trazer para você os pontos mais interessantes dessa cidade onde tudo acontece. E olha, a gente não tem muito trabalho não para conhecer Nova York. A cidade se revela. tudo isso para você e muito mais neste que é o seu encontro semanal com sucesso. Eu sou Mirla Miranda e a equipe da Agente CSA está comprometida com a qualidade que leva até você. Por isso, muito obrigada por ficar com a gente e a gente começa em 18 segundos. Tchau. 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 Tchau.